Música Bom dia gente, bom dia, bom dia Estamos aqui hoje, linha de chuva e carpina Bom dia galerinha do Youtube Gravando aí pra vocês É Bequinha Dali, que hoje é dia de Corpus Christi Então gente, mas vocês vão ver Uma pinta de carpina, tá certo? Nesse dia de chuva, hoje é feriado É Corpus Christi, mas o pessoal troca geralmente Geralmente troca Pra São João, pra São Pedro, Santo Antônio Pra Folgária de Santo Antônio Então gente, vai vendo aí o que é que diz o povo pega Compartilha gente, pra o povo conhecer Nossa cidade de carpina, nós temos mais de 300 vídeos Só de carpina, fora outras cidades Já visitamos 17 cidades Viajando nesse Fusquinha Então, vem de Fusca com a gente E tá aí, roda rodoviária Olha, chovendo, vai criando essas poças Hoje é dia 30 Um abraço aí pra todos os inscritos aí Toda a galerinha aí pro YouTube Estamos aqui passando pelo centro de carpina P90 A capital da Mata Norte e a chuva Linha 30 de maio Rapaz, três dias que chove né 30 de maio de 2024 Fica o registro aí É isso aí Rapaz, três dias que chove né Três dias que chove Mas chuvinha assim Esse climinho aí né Esse climinho aí é aquela chuva amena Amena né, não sei se eu tô usando a palavra certa Amena Amena Me convidam aí E eu vou mandar um abraço especial aqui pra um cara que ele é YouTuber também E ele curte muito nossos vídeos lá de Recife né Que é o Videos app É, Romulo Romulo Um abraço aí meu amigão Romulo Um abraço aí pra você Ele pode ver onde porque a gente lembra dele Ele sempre comenta aí nos nossos vídeos Ele faz bastante comentário lá nos vídeos lá Ajuda muito a gente né Quando vocês comentam aí pessoal Essa é até uma forma de vocês ajudar o canal da gente Vocês comentando, dando like Isso ajuda muito né Anima muito a gente né Compartilhando nos seus WhatsApp Mostrando aí Ajuda muito o canal da gente porque É uma diversão né Isso A gente também manda um abraço aqui pra nosso Membro Moraes na BR Que é o seu Paulo Moraes Lá de São Paulo Para o mês Ele tá chegando por aí se Deus quiser Vocês vão ver aí viagens de São Paulo pra Pernambuco E aí é nosso membro Você quer ser membro também gente Clica aqui nesse Quero ser membro Seja membro Porque aí você ajuda também o canal com 8 reais por mês Você também ajuda aqui o YouTube Divulgue mais né Olha a torre da Telemar ali em cima A torre da Telemar Então seja membro Tá certo? E um abraço também pra David de Marreira aqui de Recife Que também vai vir morar em Carpina Seu Hugo né Maurício Nosso membro também Hugo Um abraço aí pra Seu Hugo Que veio da Bahia direto pra Carpina Mora agora em Carpina Um abraço aí Seu Hugo Olha o dia de chuva Só tá chovendo aí no Cajá Tá chovendo aí no Cajá aí Seu Hugo Vai gente Aqui a Telemar aqui ó Muita chuva mesmo Chuvoso em Carpina Mas é bom a chuva né A noite pra dormir aqui O clima tá muito gostoso mesmo pessoal Tá bom demais Tá ótimo Eita Vem cá aí O movimento de Carpina é pesado Aqui é o Hospital das Clínicas De Carpina Olha aí ó Mas tem até um vídeo aqui Do Hospital das Clínicas Um hospital antigo aqui de Carpina Hoje é particular É a Telepelo SUS E aí tá aí ó 1L2 Abraço aí Olha aí Quem gosta de ontem é bom Quem gosta de ontem é bom E o canal dele tá bombando É 10 mil inscritos já Mas é 10 mil inscritos Parabéns João 10 mil inscritos Amém O canal dele graças a Deus tá bem Seu Guarache também tá disparado Um abraço também aí Como tá disparado Como tá disparado Pedro Não é de Carantino também Seu Opala também Não posso enrogar o Ande Que eu lembro do Seu Opala Tá vendo que eu conheço gente aqui só né Gabriel Vidal também lá do Rio de Janeiro Um abraço aí pra Gabriel Vidal Olha aí gente O trânsito de Carpina como é que fica O trânsito de Carpina fica pegado Sem chuva já é pegado Imagina com chuva que você já teria Com certo cuidado né Luz acesa e etc O trânsito de Carpina O trânsito de Carpina O trânsito de Carpina Música Está esteando, está esteando, está esteando, o movimento não para, né gente, vocês vão ver que a Arpina é uma cidade movimentadíssima, a Arpina não para, então, vem e busca com a gente, não se esquece de compartilhar este vídeo, nem comentar aqui embaixo, se você gosta deste canal, quer ver ele continuar, quer ver ele crescer mais, e a gente mostrar muito mais lugares, se inscreve. Música 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 Música